Eeeeei, hoje é o dia 2 do Diário do Axel, é segunda-feira, o dia correu relativamente bem, estou calmo, estou mais em paz do que tive na semana passada, tenho um dia cheio de encounters na escola de inglês em que eu trabalho, mas entretanto, tive também uma conversa super interessante com uma aluna, eu sinto que nós somos, como é que se chama? A palavra é kindred spirits, somos tipo almas ou espíritos companheiros e tivemos uma conversa super interessante sobre relações e como conhecer alguém de quem gostamos, o que é importante reconhecer nessa pessoa, paciência, dedicação, uma série de coisas. E acho que, de forma geral, tudo aquilo que nós falamos, mais ou menos em resumo, dá para dizer que mais importante do que ter amor, mais importante do que ter amor é ter amizade, mais importante do que o amar é o gostar, ter alguém que gosta de nós e que gosta de passar tempo conosco e com o qual nós podemos conversar sobre o que quer que seja, independentemente de ser aborrecido, de ser banal, de ser nojento, filosófico, profundo ou superficial, mas mais importante, profundo, ter alguém com a qual, ter uma pessoa com a qual nós não, independentemente de ser um dia bom ou um dia mau, dizendo que mais ou menos amor nós vamos querer passar tempo com. Acho que esse foi, em resumo, o ponto mais importante daquilo que conversamos. depois houve mais alguns pontos importantes, por exemplo, é importante dar, é também importante saber receber, esperar, prestar atenção se a pessoa está a ter o mesmo tipo de dedicação para com a relação como nós mesmos. Mas, antes de tudo, dar, porque especialmente para quem tem a tendência de dar em primeiro lugar e se doar e procurar estar a 100% na relação investido, especialmente para quem tem essa tendência. Se nós nos magoamos vezes seguidas, se nós damos e depois não recebemos uma relação atrás da outra, há a tendência de ficarmos traumatizados e de pensarmos que nós fizemos errado e que cometemos um erro, quando isso não deve mudar o nosso jeito de ser. A pessoa que nós somos só deve melhorar e devemos tentar evitar que ela pior. Então, se nós temos essa capacidade de nos doarmos, de darmos, nós não devemos deixar de tê-la. Só porque alguém não soube aproveitar, só porque alguém não soube dar valor. Devemos sempre dar esse benefício da dúvida, essa tentativa de darmos, mas abrir o olho para perceber se nós, de facto, estamos a ser, se há reciprocidade. Acho que é isso. Foi.